Música Está começando agora o programa Comissões e o nosso convidado de hoje é o vereador Célio Luparelli ele que é presidente da Comissão Permanente dos Direitos da Criança e do Adolescente Vereador, pelo segundo ano consecutivo o senhor preside essa comissão Qual é a composição da comissão atual? Eu sou o presidente, o vice-presidente é o vereador Leonel Brizola e o vogal é o professor Adalmir Somos nós três que compomos atualmente a Comissão dos Direitos da Criança E os objetivos da comissão esse ano são os mesmos do ano passado? É, você sabe que quando o executivo muda, as propostas do executivo mudam e a gente como poder legislativo tem que procurar exercer o nosso papel de acordo com as diretrizes dele, mas tentando evidentemente aprimorá-las Sendo, repito, do poder legislativo, o nosso papel é de fiscalizar aquelas políticas públicas no caso aí específico voltadas para a garantia de direitos das crianças Então nós estamos acompanhando nesse momento e já até estamos diretamente ligados à fiscalização de determinados setores como por exemplo abrigos de crianças estamos notando que há problemas com os contratos nesses abrigos, aqueles que são conveniados com a prefeitura e os repassos não são sendo feitos Então o que a gente já a princípio determinou na nossa comissão? Temos um prazo, nós mesmos temos um prazo, a nossa comissão de acordo com o que o prefeito determinou no seu primeiro dia de governo que ele botou uma série de decretos e um desses decretos dizia que a Secretaria de Desenvolvimento Social tinha 90 dias para implementar determinadas políticas voltadas, por exemplo, para a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes Então esse é um exemplo que eu peguei para te mostrar o seguinte nós estamos dando nesse momento um prazo ao Executivo para iniciar essas políticas públicas voltadas para a criança e a partir de agora, desse momento que a gente estabeleceu esse prazo fim desse prazo nós vamos realmente atuar e procurar dentro das nossas atribuições cobrar do Poder Executivo a eficácia disso aí se realmente eles estarão atendendo aos anseios das garantias de direito das crianças e falar no Executivo como é que está a relação da comissão com o prefeito Marcelo Crivella alguma diferença em relação ao prefeito passado, Eduardo Paz? A visão que nós temos, porque quem está lá é uma vereadora ela está secretária, mas ela é vereadora Tereza Berg, que tem já um trabalho social interessante eu acredito que seja uma pessoa voltada eu já vi pessoas, não sei citar nomes, pessoas que passaram lá pela Secretaria que tinham um perfil muito mais de policial, vamos dizer assim, do que de educativo e eu acho que ali tem que ser uma pessoa como a Tereza Berg que tem esse perfil de uma pessoa voltada pelo lado humano eu sempre vejo a Tereza Berg como uma pessoa humana então quem está naquela Secretaria A tendência então é melhorar? É melhorar, é melhorar, acredito que ela vai abrir um diálogo muito forte com a gente muito interessante, estou apostando nisso mas até com a secretária que a gente tem mais contato do que propriamente com o prefeito Agora você falou também de vários objetivos que tem essa comissão como é que é o trabalho de vocês? Vocês têm reuniões semanais, vocês fazem fiscalizações em abrigos, por exemplo como é que é o trabalho na prática? Nós começamos a fazer reuniões e começamos a fazer essas visitas mas realmente essas visitas nós começamos a perceber que nós temos que dar um tempo ao governo é um governo que vem com outras prioridades, com outras ideias então nós temos que parar, não dar continuidade a um trabalho que isso é e é só sofrer e só jogar em cima do executivo que também estava pegando, tomando pé das coisas eles mesmos dizem que a prefeitura está em condição deficitária então a gente deu um tempo e agora sim nós vamos começar vamos voltar até essas reuniões já com coisas mais concretas e essas visitas que são fundamentais repito, não são visitas apenas aos abrigos mas visitas às comunidades visitas a todos os lugares que tiverem crianças estejam elas em condições ruins, vulneráveis já realmente já sofrendo ou aquelas que estão potencialmente nessas condições porque na verdade toda criança está todo adolescente potencialmente ele é vulnerável, até pela própria constituição o menor é vulnerável tanto que ele é inimputável ele não tem, na verdade, as pessoas confundem muito ele tem até um tratamento pelo próprio estatuto da criança e do adolescente ele tem punições sim uma criança, um adolescente não tem, não ficam livres de ter as suas punições mas é preciso entender que até 12 anos até fazer 12 anos, a criança não é a que tem que ser punida o que tem que ser punida é a família, é o Estado e se não fosse assim, uma criança que na nossa sociedade, na nossa constituição a criança é um elemento que está sob o nosso controle quando eu digo, o nosso controle é o controle do Estado é o controle da família é o controle da religião sim, é o controle da mídia nós temos que ter muita responsabilidade nós temos que fazer um pacto não é justo porque a lei diz uma pessoa, por exemplo até pegando o caso bem concreto uma pessoa de 10 anos ela tem vamos dizer assim para ela o que vale não é a questão legal não está na lei que ela vai ser punida mas está da forma vamos dizer, costumeira uma criança tem que ser punida pelos costumes da própria sociedade da própria família então é obrigada a escovar os dentes ao acordar então isso é um costume se não for escovar os dentes a família vai chamar a atenção que já é uma forma de punição vai advertir vai subtrair determinadas diversões aquilo que a sociedade, que aquela comunidade tem como punição você não vai querer prender uma criança por uma coisa dessa então ela tem que se formar ah, mas o menor tem que ser punido tem, isso já é punição mas para isso a sociedade tem que estar formada tem que ter realmente autoridade moral para passar os seus valores para a criança para formar realmente um cidadão que mais tarde se ele se desvirtuar se ele não seguir aqueles valores que a sociedade construiu para ele ao longo do tempo aí se ele será punido penalmente aqui as discussões são invertidas queremos botar, reduzir a maioridade penal mas até onde? até a vida intrauterina se ele tem que ter a menor condição de saber quais são os valores a gente já quer punir então quem quiser fazer uma denúncia por exemplo tem que canal de comunicação à disposição? eu telefone dos outros vereadores eu não tenho de cor mas o meu por exemplo 3814 2036 3814 2037 3814 2038 o nosso e-mail está aberto meu e-mail pessoal Célio Luparelli com dois L Célio Luparelli tudo junto arroba globo.com o nosso site que é público também www.celio.luparelli.com são vias que a gente é importante ter para qualquer demanda não é só isso qualquer reclamação pontuar qualquer coisa que a sociedade acha que interessa até mesmo projeto de lei eu já peguei casos de projeto de lei de pessoas do campo trouxeram para nós e nós levamos a Câmara aprovou enfim é muito interessante que haja essa participação esse é o nosso papel eu acho que quando fala assim para mim Célio quais são as suas ideias o vereador não tem que ter muitas ideias a ideia principal do vereador representar o povo o que o povo quer é isso que ele quer então vamos fazer nossa entrevista está chegando ao fim para concluir queria que o senhor falasse da expectativa dessa comissão em relação aos direitos da criança do adolescente o senhor está otimista enfim quais são as expectativas que o senhor tem tem expectativas de que a gente vai avançar um pouco porque nós dependemos não só do nosso mandato nós dependemos também não só da nossa comissão nós dependemos da sociedade trazer os problemas trazer sugestões as soluções precisamos que o poder executivo esteja afinado sensibilizar acredito que a secretária que está lá e o prefeito tem dito que é cuidar das pessoas cuidar das pessoas é também e obrigatoriamente cuidar das crianças e dos adolescentes então eu tenho uma expectativa positiva em relação a isso mas como eu disse como nós dependemos de setores como a mídia a mídia tem que ter muita responsabilidade nos programas televisivos isso me preocupa muito nós temos que discutir isso aí porque não é censura pelo amor de Deus longe disso mas que a gente tem que ter uma auto-censura uma responsabilidade que nós vamos veicular em segundos uma coisa que aparece na televisão pode destruir trabalho de um ano então a responsabilidade da mídia a gente apela aqui para que isso tenha cuidado a gente precisa das religiões trabalharem a criança e adolescente não como matéria de angariar seguidores mas como uma pessoa que precisa de uma formação plena então por esse lado nós temos muita preocupação porque nós temos que sensibilizar muitos setores da sociedade mas o que eu digo quem acredita avança e nós acreditamos que nós vamos avançar um pouco mais nesse ano se Deus quiser ok obrigado pela entrevista parabéns pelo trabalho e sucesso sempre à disposição muito obrigado Música 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 A CIDADE NO BRASIL